Do outro lado nós temos a obesidade, o Brasil é o quinto país mais gordo do mundo e do outro lado nós temos a fome. Todos tomaram café da manhã, né? Que ótimo, porque 700 milhões de pessoas no mundo todo vão dormir com o estômago vazio e acordam sem ter o que comer. 700 milhões de pessoas. E no Brasil não muda muito. Fico muito contente com a notícia de hoje que nós diminuímos em 3 milhões, os 33 milhões que temos aqui no país. Vamos em bom caminho, em passos que poderiam ser um pouco mais rápidos. Quando as pessoas me perguntam o que eu faço, eu normalmente digo que eu não faço o suficiente. Eu acho que é um papel de todos nós pensar como podemos trazer à mesa de todos os brasileiros comida, mas não somente comida, uma comida de bom conteúdo nutricional. Música